Olá meus amigos do canal Cedrex React, eu sou o Cedrex, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje mais um dia de relações para vocês aqui no canal do Cedrex. Obrigado aos meus amigos da Indonésia por todo o apoio ao canal. Continue se inscrevendo e deixando aquele like nos vídeos para que possamos chegar aos 5k, aos 5 mil inscritos. Obrigado por todo o apoio. Hoje estamos trazendo para vocês novamente essa guitarrista espetacular, a Yugo's Fans. Espero que vocês curtam. Ela vai estar fazendo aí um cover do Power Metal, Timor Tragedy. Espero que vocês curtam demais. Essa garota é extraordinária. Não esqueça de deixar o super like e também de se inscrever no canal do Cedrex. Vamos para a reação! Ok então gente, preparados? Vamos então curtir a Yugo's Fans novamente aqui no canal do Cedrex. Essa guitarrista é fenomenal com a música Timor Tragedy, um power metal. Espero que vocês curtam demais. Em 3, 2, 1... Reagindo! Uau! Copy, mana, copy! Essa garota é fantástica! Est coll Armstrong Anadinha, acrílico! Olha lá! Uau! 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 Heal! Uuau! Uau! Olha só a tranquilidade dela Tocando, sorrindo Essa garota é fantástica Nossa, essa música é demais Tocando, sorrindo 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 Band Ayugus Fans Mais uma vez no canal do Cedrix Que guitarrista Fantástica Sou fã dela E também do Abin Finger Esses dois são extraordinários Incríveis Aliás A Indonésia cheia de grandes talentos E no No Fingerstein nós temos o monstro Sagrado que é o Alip Batac Que é fantástico também Nossa gente Que cover Sensacional essa música Timor Traged É espetacular também Espero que vocês tenham curtido Esta reação Galera não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal do Cedrix Copi, mana copi Tchau 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 Tchau.